Pessoal, antes de começar o vídeo eu quero indicar pra vocês a minha loja da Shopee Tem produtos novos que eu coloquei aqui, tá? Bem galera, eu coloquei algumas fitas minhas aqui, disponíveis à venda também Botei a minha Ronaldinho Sock também dos anos 90 Da coleção pessoal também disponível aqui Tá fit de controle de Xbox clássico? Eu tenho aqui, coloquei à venda também Tem o modelo branco e também tem o modelo Monster Essa coisa horrível aí, ó Negócio customizado, sei lá Também tá disponível à venda Tá pessoal, mas eu quero anunciar também um Playstation 2 com emuladores Tem emuladores de Super Nintendo, emuladores de Mega Drive Como vocês estão vendo em imagens aí Coloquei também o Super Mario 64 O kit vai completo, vai com memory card, vai com controle Tá? É o modelo com OPL, o leitor não está funcionando Também está disponível à venda também na loja da Shopee, precinho bacana Você que quer relembrar os velhos tempos de uma forma barata Também tem emuladores aí nesse Playstation 2 É só clicar, o link vai estar na descrição Vocês estão vendo fotos aí, vídeos dele funcionando perfeitamente Jogos de Mega Drive, jogos... tem jogos de Master System também Tá? E tem o... e o Super Mario 64 que eu também coloquei Entre outros jogos, tá? O pendrive é 16GB Tá beleza? Então vamos pro vídeo Salve galera, boa noite, bom dia, boa tarde Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo Quem está falando com vocês é o Rony Louco do Canal das Caçadas Bem-vindos a mais uma Caçada Gamer No Canal das Caçadas E é isso aí Chegando aqui na Praça 15 Rio de Janeiro Eu não estou vindo muito nessa feira aqui Nem sempre tem muita coisa, né? É... já acho que tem três semanas que eu não venho aqui E essa galera que está passando aí, ó São os membros do canal Então eu quero agradecer a todos vocês que estão passando aí Eu tenho quase 60 membros Se você quiser apoiar o meu trabalho Gosta das caçadas, quer apoiar financeiramente Pra gente continuar fazendo essas caçadas aqui É... torne-se membro 2,99 Ou tem um botãozinho chamado Valeu Que ajuda bastante também Seu comentário fica fixado aí no... no canal Tá beleza? Eu vou deixar aí um comentário especial pra você Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar no YouTube Beleza? Então deixa o seu like Se você não tem condições financeiras Deixa o seu like, compartilha o vídeo E é isso aí Vamos para mais uma Caçada Gamer Aí Copai também, se tu lembra? Copai, né? Olha só que interessante, galera Coleção da Estrela, antigamente, ó Brutos Sempre tem umas coisinhas interessantes aqui A Olívia Olívia, eu acho Tem Olívia magrinha também Popai Legal Bonequinho do Flamengo Raridades, né? Olha lá Corujinhas Isso aqui é um isqueiro, acredito, né? Sim Olha que interessante É, raridades da feira da Praça 15 E esse é isqueiro É isqueiro? Olha só Rádio Um rádio e um isqueiro, olha só Isso aqui Peça japonês Olha Não é barqueria não A corda É a corda É antiga mesmo Caramba Bom dia, tá quanto? Tem um aparelho dele aí não, videogame? Difícil, né? Esse é o TPC4 Não sei se é pra Master, pra Mega ou Super Nintendo Isso aqui é uma empresa que faz controles Fazer controles pra esses consoles, né? Tem música aqui, a Dynacor? Da Dynacor, tá vendo? 20 conto, galera Funciona ainda isso aqui? Não sabe, né? Vou testar ele depois Vou testar esse grau É um isqueiro É um isqueiro manzinho, ó Isqueiro man não Olha o que mesmo Sem teste, né, galera? Sem teste Tem que ser Rapaz, parece até original Não sei se são Olha só Ah, são de Play 2 Agora que eu fui ver De Play 2 De longe bati o olho Pensei que era Play 3 Tá quanto aí? Tá quanto? 15 cada O senhor chegou a testar algum Ou comprou sem teste? Testa 15 quanto, galera? É Não são originais Mas são bem Bem feitos Bem feitinhos 15 conto Tem que ver Tem que começar a trazer alguma coisa Pra testar esses controles Olha os reloginhos também Vamos lá, galera Vamos continuar aqui Vou pensar Vou pensar e falo contigo aí Tá barato Preço bom Preço bom Caraca aí, galera Olha os bonecos, mano Cada boneco desse aqui é quanto? Sem Sem prata Caramba, que legal, hein? Assassin's Creed Pra mim a melhor época do Assassin's Creed Foi essa daqui Dos games Van Hala, né? Van Hala Van Hala Que é bom também É um bom game Mas eu sou fã dessa época aqui Desse Assassin's Creed E os bonequinhos também Os Max Steel da vida Que boneco feio, cara Bem, vou mostrar pra vocês os joguinhos Tem joguinhos aqui Acendeu? Acendeu? Controle? O branco não Vê se o preto acende aí Ó, Nintendo Wii Tá cozinado Tá cozinado Aí é complicado Aí, galera Nintendo Wii Grande Nintendo Wii Sou fã do Nintendo Wii Funcionando Funcionando Porque o rapaz tem um vídeo dele funcionando aí Controlinho Aqui tá pedindo uns 150 Com controle Mas o controle não tá bom Tem que jogar É bom você saber Que não tá funcionando o controle Joguinhos, ó Dragon Wave Rise E se os seus PSP também tá ligando ou não? É mais com a peça, né? E o teu Playstation 2? Você tem vídeo dele funcionando? Vou ouvir pra ela Mostra aí Tá quanto esse Playstation 2? 180 Vai com fonte Cabo Controle Isso eu acho Deixa eu ver Que era três Três coisas O controle dele prata Você não tem? Não Aquele lá é o USB É, aquele é o USB É Mas o USB pega aqui não? Não, não O USB não funciona aqui não Não Pega não Aí, galera Bowser bonito esse, hein? É aquilo Na faixa de 2,5, né? Negociar com o cara Pikachu também Legal Hello Kitty, né? Hello Kitty E aí, vai um chimarrão? Vai um chimarrão? Não Isso aí, meus queridos Feira tá um pouquinho fraca Mas sempre tem coisa Sempre tem as coisinhas aqui Dá mais uma olhadinha na feira Vocês viram aí Tem bastante coisa, né, cara? Mas assim, é aquilo que eu falei pra vocês Os preços não me ajudam, né? E quando o preço tá até bacana, assim É preço pra você comprar e colecionar Não é pra você revender Entendeu? Eu acho legal porque vem família Vem o pessoal aí, ó Trazer filho pra brincar Eu acho legal A feira da Praça 15 eu acho bem familiar Não tem problema Pode andar com o celular Que não tem problema Sempre tem policiamento, entendeu? Eu acho legal por isso Pode vir família Não tem perigo nenhum Muito boa a feira Vamos continuar aí? Vamos continuar? Tô falando pra vocês Até cadeirante tem também, ó Cadeirante, pessoal Vem tranquila Vem tranquila Esse é o movimento da feira de hoje Hoje é dia 14, né? 14 de maio Ai, meus queridos Olha o Mega Drive Guitar Idol Bonito, né? Cara, mas só tem beleza isso, cara Eu detesto esse Mega Drive Mega Drive 4 Por que que tu detesta, Rony? A emulação dele é horrível Eu tô falando isso E o meu vendedor tá longe, tá? Fala aí, patrão Tá quanto? Ah, beleza O mano não tá aqui, não Ó, só o Mega Drive aí, ó Bonito, né? Mas Ele veio até com a guitarra Então tá aí disponível pra vocês Tá quanto, mano? 70 70 mil reais aí Só tem isso de videogame hoje? Ó, tinha aí uns dois controles Mas vendeu, né? Beleza Tá funcionando? Testou em casa? Ó, a única coisa que eu fiz É ligar ele, entendeu? Mas acendeu Acendeu aqui, né? Até um ledzinho aqui Tá bom Tá beleza E galera, curiosidade da feira, ó Um cartuchinho do DS 88 jogos em um Aí tu fala assim Eu falei com o Alex O vendedor aí Isso é pirata? Isso é chinês? Ele falou Não, é original Eu falei, não é possível Vocês deixem nos comentários aí Se vocês já conhecem esse cartucho aqui 88 jogos em um da Nintendo, mano Olha só É original, ó Aí tu fala assim Pô, Rony, tu não conhece? Claro Claro que eu conheço o jogo de DS Mas não 88 jogos Parece aquelas coisas de chinês, né? Mas tá aí, ó Quer quanto, Alex? 120 reais, galera Ó, tem Mario Kart Ó, tem Mario Kart, ó Já viu logo, ó Os Pokémon da vida Pessoal, tem que vir aqui na feira buscar, tá? Vou falar com ele aí Vem na feira da Praça 15 E eu acho difícil ele ter semana que vem Porque ele já tá indo embora Fala com ele aí, beleza? Então curiosidades da feira Cartuchinho de NES 198 Não, não, é de 1998 Falei 198 Ó, Ultimate, Mortal Kombat 3 e Rei Leão Cara, eu nunca joguei nenhum dos dois pra Nintendo, não O senhor chegou a testar? E é Rei Leão mesmo? Rei Leão e Mortal Caraca Deve ser um hack, com certeza Deve ser, não, deve não Com certeza Cartuchinho aqui, ó Tem alguns jogos aqui Vamos continuar nossa caçada aí, galera Ó, o Atari Atari portátil E o... Saúde, pessoal, a garganta é o réu A pastilha de eucalipto é o réu A pastilha de eucalipto Ó Raridade Esse controle aqui parece de Sega Saturno, né, cara? Mas é igualzinho Será que dá? Olha isso, galera Controlinho de Sega Saturno Só que ele USB, ó Pode até jogar o jogo de Saturno É, no do PC No emulador Tá aí, ó Baratinho Tô em outra banca aqui, galera Dá uma olhadinha nas coisas lá Tem videogames Tem até um notebook da Apple ali, ó Tem uma... Isso aqui eu acho que é de PC Eu tô atrás disso aqui da pistola de Sega Saturno, cara É tipo assim Só que isso aqui eu acho que é de PC Porque a entrada é antiga Bacana, né? Tá escrito Letal Enforces Que é um jogo de Super Nintendo Letal Enforces Olha as fitinhas Tem umas fitinhas lá Vamos dar uma olhadinha lá Os bonequinhos Isso aqui é um cofrinho, gente Ó, cofre doçura Do Buzz Olha só Que interessante Fiquei com vontade de levar Não sei o preço não Porque o vendedor não está aqui Eu gostei disso aqui Legal, hein? Galera, esse aqui é um dos melhores desenhos que eu já vi Da Disney Eu sou muito fã do Toy Story, cara Com certeza eu vou levar alguns Desse daqui De repente eu boto lá na loja da Shopee Pra vender, tá bom? As fitinhas de Super Nintendo Tem uma faixa de 50, 70, né? Mario Ojo Mario Paint Ó, então Senna do Master System Tem Ronald McDonald também Aí, ó Ronald McDonald Galera, eu estou vendo o jogo aqui Videogame e tal Mas eu não estou com vontade de comprar Porque eu não estou achando vantagem pra mim, tá? Questão de valores Que eu já tenho Ó, galera Raridade, hein? Sabe quanto que ele está pedindo? Diretamente da feira da parça 15 O duelo mortal entre dois youtubers, games e colecionadores Max Power Mega vs. Roni Lu Matou, matou, matou Matou, matou Não tem o que fazer Finish Finish Eu finish Olha que raridade, galera Um dos melhores filmes do... É... Filme de guerra, né? Que eu já vi na minha vida Platon Muito bom, cara A coleção do jornal Dia Sob custódia Esse aqui eu tinha tudo Eu colecionei todos Eu assisti todos eles Charles Bronson Olha lá, tem o Mortal Kombat também Esse ali é o Corvo, tá ligado? Olha isso Tudo em VHS, né? Na feirinha aqui tu acha por 2 MRs Muito legal, né? Ficar o registro da... É... Da nostalgia Olha esse aqui Kickbox Esse aqui já era de outra coleção Também já tive Cães de aluguel Muita coisa, cara Fico bolado Com essa nostalgia Que a gente encontra Nas feiras Tô na Praça 15 Tá, meus amigos? Esse aqui até tem um... Ó Esse aqui é um filme Tem até um jogo do Mega Drive também Desse... Dick Trace, né? O nome Muito top, hein? Vamos continuar Nossa caçada game Rapaz, eu olhei de longe Eu pensei que fosse PSP Mas não é, ó PSP chinês, ó Nem sei se vocês estão conseguindo ver Olha esse aqui Esse aqui é bonito Não é chinês Aqui a gente tem um monte de jogos em um Legal De repente tá até funcionando Eu já tive um desse já Um joguinho de Nintendinho Super Nintendo Mega Drive Então tá aí Não vi o preço Porque o vendedor não está aqui Essa nave é quanto? A nave tá 200 Mas eu acinto que eu gosto Legal, hein? Tem esse Mariozinho aqui É o Mariozinho aqui Isso é Mario? Não, esse aí não Esse aí tá 20 Esse tá 20 e nossa 20 segundos aqui Cada um Só um... Esses daqui que tem 10 E esse aqui tá quanto, mano? 473 é o quê? Não entendi O cara acabou de levar o Luigi 393 É o Nintendoron Ah, legal, galera Eu não entendi o que ele falou Tem rosto lá Se muda Você personaliza isso? É Olha lá E o Mario sem cabelo? Sem chapéu, legal Tô ligado, tô ligado Que interessante É oficial isso aqui? Esse Mario caro Não, é Esse tá 80 É oficial, tu sabe? É Não, é o Mario mesmo, mano O Mario não Cara, que doideira, hein, mano Cada coisa na feira Esse aqui eu já vi na feira Muito bonitinho Esse aqui eu tô querendo comprar Alguns da China Tem a coleção toda na China Muito bacana Muito bonito, né? Pra botar pra isso Enfeitar Ele tá sem videogame aqui É o É o Mario Cosplay do Mario Deadpool É, meus queridos, olha Amigo Sérgio vende Muita coisa legal Olha esse chaveirinho Coisa baratinha 10, 15 reais Olha a quantidade Já tô aqui na feira Das barracas, tá? Na feira do chão lá Não peguei nada, não Mas olha só Muita variedade, hein? Só vim aqui falar com ele Muita coisa Olha a quantidade Eu achei isso aqui legal Olha esse aqui Muito bem feito, né? Olha o link Do Stitch Os carrinhos de Hot Wheels Olha os Legos aqui, ó Tem algumas coisas retrô aqui, ó Fitinhas de 64 International Super Star Soccer Snowboard Kids O International Super Star Soccer Deluxe Legal Ó, DK Super Nintendo Super Mario World 007 Super Nintendo X-Man Mutante Apocalypse E o Feevil Umas fitinhas de Mega Aquelas da China As fitinhas paralelas Que são boas Funcionam no aparelho, galera Funcionam direitinho Pode levar, tá? Olha o valor O valor fica na faixa dos 25, 30 reais Mais ou menos Aí tem que ver com ele, tá? Ah, esse aqui é muito nostálgio, né? Cyber Cops Muito bacana Isso aqui é nostálgio Muito bom Assisti muito esse seriado, cara Cyber Cops Bons jogos aí, ó De Xbox One Também Cada um com seu preço Tem que olhar, né? Com calma E? Tem o ele com a roupa clássica Geraya Incrível Ninja Você é novo Batman E os do Dragon Ball Da hora, hein? Desse tamanho Tá 60 Olha aqui Olha que legal Aí os outros é assim Tem um cavaleiro Legos Olha isso Olha, ele tem alguns Videogames retrô aqui É um pacote do Super Nintendo Ó, 300 reais Controle, jogo Controle Arcade Isso aqui funciona no Playstation 1 e 2 Então 64 Esses controlinhos bonitos Olha que ele tem aqui Chineses, né? Playstation 1 Olha que bonito Fabricação da Player Fabricação nova Bem galera Vou encerrando o vídeo por aqui Dei uma olhada na feira inteira Tinha algumas promoções Outras nem tanto Não comprei nada Tá bom? Não comprei nada Vocês viram a feira aí É, algumas Como eu falei Algumas coisas não tem utilidade pra mim Já tenho E outras não tá no preço de revenda Pra eu comprar e fazer meu trabalho Então Fica o registro da feira de hoje A feira tá boa Muita coisa legal Muito brinquedinho Boneco É, coisas Objetos antigos, né? Principalmente nessa parte aqui da feira Do... Das barracas É sempre bom dar uma passadinha aqui Beleza galera? Então se inscreva no canal Até o próximo vídeo de caçada Essa foi a caçada de domingo E é isso aí Dá uma olhadinha na minha loja da Shopee também Tem coisas bacanas aí Como vocês viram no início do vídeo E é isso Conto com o apoio de vocês Deixa o seu like Compartilhe Esse vídeo com seus amigos Um abraço Tamo junto Fui! Fui!